Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. E depois do lançamento da série do HBO sobre o caso Daniela Pérez, Guilherme de Pádua fez uma declaração em vídeo falando que não vai mais dar abertura em sua vida pelo o ocorrido. No vídeo, Guilherme de Pádua diz que já pagou pelo crime que cometeu no ano de 92 e que agora segue uma vida diferente. Mas eu volto para a mídia dessa forma e sofrendo tantos ataques e a minha vontade natural, a minha reação é de me defender. Qualquer um quer o seu direito de resposta, o seu direito de ampla defesa, do contraditório, o que a lei defende para todo cidadão. Isso no mundo natural. Mas eu não vivo mais no mundo natural. Talvez alguns aí entendam. Hoje, se eu não tiver a fé, eu não consigo prosseguir. Todos os dias quando eu acordo, eu me lembro que sou o Guilherme de Pádua, que eu tenho essa carga sobre as minhas costas. E toda manhã é uma luta. Da outra vez que eu me ausentei dos comentários de tudo, falaram que foi por outro motivo. Dessa vez especularam, né? Dessa vez eu estou dizendo, eu estou me ausentando e parando esse assunto por causa de uma orientação pastoral. Guilherme de Pádua atualmente é pastor evangélico e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado. 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 Obrigado.